Aqui no Excel existe uma maneira super simples de transformar textos e ajustar eles para letras maiúsculas, minúsculas ou deixar tudo certinho. Só a primeira letra de cada palavra que fica maiúsculo e as demais ficam minúsculas. Para que a gente possa fazer isso, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho o nome de vários funcionários da empresa, o registro, o setor e a última atualização aqui. Então, digamos que eu queira pegar o nome do funcionário, veja que está tudo em maiúscula, né? Essa tabela inteira, esse relatório que eu baixei. Então, eu quero pegar só o nome do funcionário, por exemplo, aqui Ana Silva Santos, e aí eu quero deixar todas as letras minúsculas. Vamos começar com isso, por exemplo. Então, aqui do lado, já numa coluna ao lado, não precisa pular colunas, né? Então, digamos que você vai deixar aqui umas colunas vazias, espaços vazios, não faça isso. Utilize uma coluna diretamente ao lado da sua base de dados. Aí aqui eu vou colocar assim o seguinte, ó, nome, tudo minúsculo, enter. E já na célula de baixo eu vou escrever o nome da primeira pessoa, Ana Silva Santos. Tudo minúsculo, Ana Silva Santos, enter. Agora, quando eu apertar aqui um atalho, que é o Ctrl E, olha o que vai acontecer, Ctrl E. O Excel preenche para mim todos os demais nomes seguindo o mesmo padrão que eu coloquei anteriormente. Então, se eu escrever o nome da Ana tudo com letra minúscula, o Excel, como ele é inteligente, ele também vai pegar aqui, ó, João Santos Matos, e vai colocar esse nome tudo minúsculo. Mas agora, digamos que você não tenha, o Ctrl E não funcione, né? Para você, o Ctrl E, esse atalho não está funcionando. Então, vamos fazer aqui um outro exemplo. Deixa eu selecionar toda essa coluna e deletar. Agora eu quero, por exemplo, escrever certinho a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Então, Ana Silva Santos. Cada primeira letra maiúscula, como a gente está acostumado. Então, ó, Ana Silva Santos. Beleza? Certinho como a gente escreve normalmente. Só a primeira letra maiúscula. Ao invés de eu utilizar o Ctrl E, você pode utilizar caso tenha funcionado da primeira vez. Mas se não funcionar, você faz o seguinte, ó. Você vem aqui, ó, dados, beleza? Dados. E aqui na direita vai existir ferramentas de dados e essa caixinha aqui em cima, ó, preenchimento relâmpago. Inclusive, dê uma olhada aqui, você consegue ver que o atalho que eu utilizei, ó, Ctrl E, é justamente isso daqui, ó, preenchimento relâmpago. Preenchimento relâmpago. Vou clicar aqui, cliquei e pronto, olha que legal. Agora todos os nomes estão preenchidos aqui para mim, seguindo o raciocínio lógico que eu fiz. Agora só para a gente finalizar aqui, como antes eu tinha feito tudo letra minúscula, correto? Então eu peguei os nomes que estão tudo em maiúsculo, transformei em minúsculo, depois peguei esses mesmos nomes aqui nessa lista e transformei da forma correta como a gente está acostumado. Primeiro a letra maiúscula. Agora eu quero transformar esses nomes aqui, só para a gente fechar esse ciclo, em tudo em letra maiúscula de novo. Aí eu vou criar aqui uma nova coluna, por exemplo, sempre utilizando a coluna que está diretamente ao lado da sua informação, tudo bem? Então por exemplo aqui, nome, Ana Silva Santos. Aí ó, tudo maiúsculo. Enter, Ctrl E, e olha que legal, Ctrl E, ou você vai lá no preenchimento relâmpago como eu te mostrei. Ele já preenche aqui para mim e volta tudo em maiúsculo de novo. Lembrando também que o Excel tem duas fórmulas, uma que chama maiúscula, que é essa daqui, e uma que chama minúscula, que é essa daqui. E conseguem nos ajudar a converter qualquer tipo de texto, frase, em letras maiúsculas ou minúsculas. Mas na minha opinião, do jeito que a gente fez, utilizando o preenchimento relâmpago, Ctrl E, é muito mais eficiente e mais fácil de ajustar o texto do jeito que a gente precisa, porque a função minúscula ou a função maiúscula vai pegar todo um texto e transformar ele todo para maiúsculo ou todo para minúscula. A gente fica um pouco limitado em conseguir configurar e definir quais letras que a gente quer deixar maiúscula ou minúscula. Mais um parêntese aqui mesmo para falar que o Excel tem sim uma função que é minúscula e outra que chama maiúscula, e consegue te ajudar nessa conversão. Mas como eu falei, na minha opinião, utilizar o preenchimento relâmpago, igual a gente fez, é muito, muito mais eficiente. Então é assim que a gente consegue transformar textos no Excel de maiúsculo para minúsculo, ou ainda fazer outras configurações, como só a primeira letra maiúscula. Ah, e um detalhe, digamos que você queira então agora pegar essas informações e jogar aqui dentro. Como é que você pode fazer isso? Porque digamos o seguinte, ó, que essa tabela que você tem aqui, ela tem uma formatação um pouquinho diferente. Digamos que ela seja aqui pintada de laranja. Se você copiar esses nomes novos que você corrigiu, ó, Ctrl-C, venho aqui e aperto Ctrl-V, olha o que vai acontecer, Ctrl-V, ele tira aquela formatação laranja, por quê? Porque ele basicamente, ele copia tudo que está aqui e joga onde você colou, correto? E aí você perde a sua formatação. Então para que você não perca a formatação, você vai fazer o seguinte, você vai copiar esses nomes aqui, selecionar, Ctrl-C para copiar, e aí você vem aqui onde você quer colar, clica na primeira célula, botão direito do mouse, e aí você vem nessa segunda opção, ó, colar, valores, clicou e pronto, ó. Agora os nomes que estavam maiúsculos, agora já estão tudo certinho e o mais legal, sem mudar a formatação que está por trás ou a formatação do texto, etc. Espero que esse vídeo possa te ajudar e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal! Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.